fala pessoal aqui é carlos mais um vídeo pra vocês aí para o canal não ficar sem conteúdo eu estou trazendo mais um vídeo aí pra vocês tá bom gente é sempre como fico falando que eu sempre vou estar acompanhando esse pé da cerola que eu vou estar sempre mostrando a vocês eu prometi gente eu prometi e eu não vou parar com a promessa tá eu não vou parar com a promessa aqui está gente olha o resultado esse pé aqui é o pé do sítio tá gente não é o pé do meu quintal da minha casa esse pé aqui da cerola é do sítio e eu prometi a vocês que a gente vai ficar acompanhando como eu tinha falado eu fiz a poda eu fiz a limpeza ok dos troncos eu fiz a copa dela deixei é o pé bastante aberto tá com os ramos abertos ok e a gente está na primavera já é finalzinho de novembro tá de 2020 e aqui está gente o resultado olha olha só quantos frutos gente olha quantos frutos aí olha olha lá embaixo também gente tá esse vídeo aqui gente não vai ser muito longo é apenas para mostrar vocês os resultados tá que a poda ela é muito importante gente olha isso tudo é frutos tá gente muitos frutos muito 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 mesmo eu vou dar um giro aqui e vou mostrar a vocês vou pegar um ângulo aqui de longe para mostrar a vocês olha gente quantos frutos gente olha isso é um resultado da poda gente tá da poda que eu fiz ok e essa poda aí gente que eu fiz ela é muito importante porque ela força a frutífera colocar os frutos tá gente aí ó olha vai todo canto em todo canto gente olha em todo canto tem acerola em todo canto e olha só que coisa linda gente e o segredo é esse gente tá podar podar faça poda faça poda dos galhos que estão dentro atrapalhando roçando um no outro deixe o meio livre para levar bastante sol olha aí gente quantos frutos segredo é isso é fazer a poda e isolar a parte que você fez a poda passa uma tinta sintética que é para isolar para não apodrecer por causa da chuva ou a própria água que a gente esteja regando faça uma coroa embaixo do pé é para que toda a água que é regalho fique presa e leve bastante água nas raízes olha aqui gente olha olha mais aqui gente aqui também gente fora as verdes olha a cerola verdinhas aqui e isso aqui gente é apenas o começo a gente tá no mês de novembro no finalzinho do mês de novembro ok ainda vem ainda vem o verão que é dezembro até fevereiro que o verão é o mês oficial gente dos frutos aí é que vai colocar bastante frutos tá o segredo aqui gente é água o pé da cerola gosta de água ok o pé da cerola gosta de água quanto mais água melhor tanto da chuva tanto da torneira tá de poço não importa a qualidade da água mas tem que levar a água tá e o segredo aqui gente é irrigação eu rego aqui gente sempre que eu tenho tempo eu trabalho mas sempre quando eu venho aqui no sítio eu rego de duas vezes a três vezes ao dia de manhã e à tarde ok e quando eu não estou aqui no sítio para estar regando o dono aqui do sítio seu salso ele rega esse pé tá e eu disse a ele que esse pé de a cerola aqui é o nosso xodó tá que eu disse a ele que a gente está acompanhando aí tá eu estou fazendo vídeos para a gente estar acompanhando ok ok em breve eu vou fazer um vídeo aí fazendo a colheita dessas frutas ok em breve eu vou estar fazendo um vídeo eu fazendo a primeira colheita depois da poda tá bom bom gente eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá e eu prometi que a gente ia ficar acompanhando esse pé de a cerola e aí está a promessa e eu estou cumprindo ok em breve eu vou estar trazendo mais vídeos desse pé lindo aí ok e eu falei nos outros vídeos sobre as folhas ok que as folhas ainda estão miúdas ok esse pé ele vai colocar mais frutos ok com força total quando as folhas estiverem na fase adulta ok quando as folhas estiverem grandes isso aqui gente é por causa da poda ainda está nascendo novos galhos novos ramos e novos brutos ok mas em breve o pé vai estar completo ok um forte abraço ok para todo mundo que acompanha o canal é se você está chegando agora deixa o seu like se você é novo se inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo futuro ok compartilha aí com seus amigos espalha aí com seus amigos espalha aí com seus amigos esse vídeo ok que é o resultado da poda que eu fiz compartilha com seus amigos nas redes sociais ok em qualquer rede social que você utiliza ok se você é novo se inscreva no canal deixe seu like ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com seus amigos ok eu vou ficando por aqui um forte abraço para todo mundo fique com Deus e até o próximo vídeo em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí é fazendo essa colheita aí desses frutos ok eu espero que vocês tenham gostado um abraço e até o próximo vídeo em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí é fazendo essa colheita aí desses frutos ok eu espero que vocês tenham gostado então eu vou estar fazendo um vídeo aí Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.